Galera, eu tô aqui no Brickhaven, e pra você que não sabe, eu virei aqui simplesmente detetive aqui do Brickhaven Ou seja, eu tô investigando aqui um caso muito importante aqui do Brickhaven, que no caso é daquele jogador ali atrás, doido Bom, porque aquele jogador é exatamente ali doido? Me pediram pra investigar ele porque aparentemente ele tá fazendo uma coisa muito errada aqui no Brickhaven, sabe? Eu vou ter que investigar isso aqui de um jeito ou de outro, sabe? Porque, vem, ele tá fazendo aí alguma coisa errada, mas eu não sei direito aí O que ele tá fazendo aqui no Brickhaven? Ó, e detalhe, ele chegou exatamente aqui, tá simplesmente vindo aqui na garagem dele aqui do Roblox, né? Tá, isso aqui definitivamente é esquisito, né? Ó, e detalhe, ele tá pegando aqui simplesmente... Tanto porque ele tem isso aí na garagem dele aqui do Roblox, véi, sério mesmo? Ó, ele pegou exatamente isso e, vem, ele tá saindo daqui Tá, então eu vou pegar aqui e também vou atrás dele porque, vem, eu tenho que ir atrás dele aqui pra descobrir mais ou menos o que tá acontecendo aqui no Roblox, né? Aí eu tô abrindo aqui a garagem, não sei o que, vem, deixa eu fechar isso aqui só pra evitar aqui uns problemas, né? Ó, porque vai que alguma pessoa doida aí vem na minha casa do Roblox do nada aí no Brickhaven, né? Ó, e detalhe, ele tá vindo aqui no meio do nada Tá, eu tô com esse carro disfarçado aqui do Roblox que, vem, não tem como ele saber que eu sou policial ou não, sabe? Ó, vem, eu cheguei exatamente aqui, é, só que ele parou aqui no sinal e, vem, eu tô começando a achar que ele percebeu que, vem, eu sou policial aqui no Roblox, né? Doido, por que ele não avança? Não será mesmo ele tá parado aqui e simplesmente não avançar aqui no Roblox, né? Doido, ele saiu aqui do carro Ele disse ali o que, vem? Ele disse aí, vai na frente Doido, e na frente? Tá, eu tô indo, sabe? Não, eu tô vindo aqui na frente que eu não queria ver, mas... Eu tô vindo aqui porque ele pediu aqui no Roblox, né? Ó, e detalhe, ele tá vindo exatamente aqui Tá, ainda bem que o sinal ele ficou vermelho aqui no Roblox, né? Nossa, ele me bateu, doido Não, você viu? Simplesmente ele me bateu aqui no Roblox Do nada aqui no Brick Eve, né? Ó, ele tá vindo aqui na frente, não sei o que, vem Doido, isso aqui realmente tá muito esquisito aqui no Roblox, né? Não parece que ele tá estacionando aqui nessa parte aqui do Roblox Como se, tipo, ele tivesse que ir escondendo alguma coisa aqui no Roblox, né? Ó, ele saiu do carro dele, não sei o que, vem E tá mexendo aqui atrás, sabe? Ó, ele tá mexendo aqui, não sei o que, vem Doido, isso aqui tá definitivamente esquisito aqui no Roblox, tá, vem? Doido, eu devia trocar de carro pra investigar ele, mas acho que não tem problema não, viu? Não, eu só vou passar direto aqui Vou fingir que eu tô comprando aqui alguma coisa aqui no Roblox, né? Na verdade, eu vou mesmo, né? Vou pegar aqui um Doritos, não sei o que, vem Porque não tem nada que é perder, não, né? Ó, e detalhe, doido Ele tá saindo aqui atrás e tá vindo exatamente ali Bem ali naquela parte ali do Roblox, né? Não, e detalhe, ele deixou o caminhão dele exatamente aqui Tipo, do nada aqui no Roblox, né? Doido, mas eu tenho que ver mais ou menos onde é que ele foi aqui no Roblox Pra investigar aqui o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? Tá, vou deixar esse carro exatamente aqui E vou vir aqui na frente, tipo Só falta alguma pessoa guinchar meu carro aqui do Roblox, né? Não, aí sim já era, doido Tá, mas onde é que ele foi, véi? Serio mesmo? Não, e detalhe, ele tá exatamente aqui E tá interfonando aqui nessa casa aqui do Roblox, sabe? Tá, isso aqui realmente é esquisito, né? Não, e detalhe, chegou um jogador exatamente aqui Não, ele abriu essa parte, não sei o que, vem Pra simplesmente ele entrar aqui dentro, sabe? Tá, assim que já que os dois aí, tipo Eles vão ter uma conversa aqui no Roblox Ó, tanto que ele abriu aqui a cortina, doido Vou aproveitar aqui e vou ver o que que tem de mais aqui nesse Essa coisa aqui do Roblox, sabe? Ó, e detalhe, véi, exatamente aqui Não, deixa eu pegar aqui uma lanterna aqui do Roblox Só pra ver melhor, né? Não, porque eu não tô conseguindo aqui ver quase nada aqui no Roblox, né? Ó, tá escrito aqui, fique pelo menos 50, 50 pés atrás Tá, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa, eu vou ter que ir bem longe aqui Não, porque exatamente aqui tá escrito Fique 50 pés longe aqui desse caminhão, né? Não, desse, não é escrito no caminhão não, né? É outra coisa, mas eu não lembro o nome, né? Doido, eu tô vendo aqui tudo que tem aqui nessa parte E, doido, tá escrito aqui X22 Que eu não sei o que é isso daí, não E tem que a agency, sabe? Doido, isso aqui definitivamente tá muito esquisito aqui no Roblox Mas eu vou aproveitar e vou sair aqui E vou contar aqui pros meus amigos o que eu descobri, sabe? Tá, mas eu não sei se passar direto aqui é uma boa ideia Acho que na verdade não, né? Eu tô começando a achar que a melhor coisa que eu posso fazer É simplesmente, doido, ficar de olho aqui Pra ver o que eles vão fazer aqui no Roblox, né? Se eles vão vir aqui, tipo, de volta atrás desse caminhão aqui do Roblox Que não é bem um caminhão, né? Mas eu tô chamando aqui de caminhão ou não, sabe? Ó, e detalhe, ele tá vindo exatamente aqui Bem aqui nessa parte aqui do Roblox, sabe? E vem, ele tá olhando aqui, não sei o que vem Doido, mas por que ele parou aqui, tipo, do nada aqui no Roblox, né? Como se, tipo, ele tá pensando que tem alguma pessoa ali dentro, né? Ele disse ali, não chegue perto Eu tenho que verificar antes Tá, ele vai ter que verificar aqui no Roblox, doido? Não, tá bom, né? Ele tá vindo exatamente aqui Tá, isso aqui definitivamente é esquisito, né? Doido, mas tem um jogador vindo exatamente aqui Não, ele tá zoando que vem aquele meu amigo Ele tá vindo aqui do nada, né? Não, ele tá vindo exatamente aqui E vem, quando ele devia estar, tipo, disfarçado aqui no Roblox Ele tá simplesmente vindo aqui, sabe? Tá, peguei aqui uma placa aqui no Roblox E vou dizer aqui, tipo, eu disse que saia Eles vão perceber, né? Não, porque eles vão perceber que ele tá exatamente aqui Que ele é meu amigo, não sei o que, vem E provavelmente eu vou descobrir que eu tô aqui nessa parte Aqui do Roblox, né? O véio tá lendo aqui minhas mensagens, né? Tomara que ele esteja, né, doido? Tá, aparentemente ele viu, né? Tá simplesmente saindo daqui aqui no Roblox, né? Não, que bom, doido Vem, mas tem um jogador vindo exatamente aqui Não, e o que que deu que ele veio aqui? Tipo, do nada aqui no Roblox, né? Doido, ele tá encarando ele aqui E ele disse ali que é você Olha, detalhe, vem Não dá pra me ver aqui no Roblox Na verdade dá, mas eu duvido muito mesmo que ele vai, né? Porque, doido Eu tô muito bem escondido aqui no Roblox, né? Aí, detalhe Ele perguntou aqui quem é ele E ele simplesmente, ele saiu, né? Doido, essa daí foi a melhor resposta que veio Eu pensei que ele conseguiria dizer aqui no Roblox, né? Olha, detalhe O jogador veio aqui atrás E, vem, ele pegou um carro aqui no Roblox Tá, eu tô começando a achar que, vem Isso aqui não é muito bom não, viu? Não, sério mesmo Porque, vem Aquele outro, ele tá vindo exatamente aqui E eles estão indo ali atrás de um amigo aqui no Roblox, né? Doido, aquele meu amigo Simplesmente, ele já era aqui no Roblox, tá, vem? Doido, eles estão indo exatamente ali Tá, vou pegar aqui, vou aproveitar e vou sair, né? Porque eu tenho poucas chances de sair E esse daqui é uma delas, né? Doido, vou aproveitar e vou sair aqui Eu não sei se eu devo ir, tipo, atrás deles aqui no Roblox Ou não, né? Tipo, realmente não sei, doido Tá, acho que eu vou ir, doido Porque, tipo, isso daqui é muito mais importante do que parece, né? Olha, detalhe, os dois Eles estão exatamente ali naquela parte aqui do Roblox Olha, aquele ali, ele saiu do carro, não sei o que vem Mas, detalhe Ele tá segurando esse item aqui do Roblox na direção dele, né? Doido, isso daí é muito ruim aqui no Brick Heaven, né? Tipo, muito ruim mesmo, sabe? Doido, ele tá segurando esse item aqui do Brick Heaven É, ele teve que entrar nesse carro aqui do Roblox Eles estão levando ele aqui na frente aqui do Roblox, sabe? Tá, então é o seguinte Acabei de descobrir que, sim, os jogadores aí eles são esquisitos Eu consegui aqui a prova que eu queria, sabe? Só que, vem, eu tenho que ir atrás deles aqui Sem que eles percebam que eu tô atrás Para simplesmente, tipo, prender eles aqui no Roblox, né? Tá, vem, eu tô vindo aqui atrás Não, e quer saber? Eu vou deixar que eles percebam que eu tô vindo aqui atrás Porque eu quero que eles soltem um amigo aqui do Roblox, sabe? É, chegando exatamente aqui, doido Eu vou deixar meu carro desse jeito aqui no Roblox, ó Exatamente assim Eu vou ficar bem aqui atrás deles aqui no Roblox, né? Doido, eu duvido muito mesmo que eles vão achar isso aqui normal Eu tenho certeza que uma hora ou outra eles vão deixar esse jogador sair, né? Mas detalhe, eles pararam exatamente aqui, doido E ele disse ali o que, vem? Ele disse, eles estão atrás de nós Sai logo, nós te deixamos sair É, jogador que vai sair aqui no Roblox E ele tá vindo exatamente aqui, sabe? Não, que bom, né? Doido, ele veio exatamente aqui Aqueles jogadores estão saindo aqui no Roblox, né? E ele disse ali o que, vem? Ele disse, obrigado, você me salvou Doido, mas vem cá, sabe? Tipo, a gente tem aqui uma investigação pra fazer aqui no Roblox Que não dá pra ignorar aqui no Brick Cave, não, tá, véi? Doido, eles simplesmente, tipo, eles sumiram aqui no Roblox, né? Tá, sei que eles sumiram, mas, doido A investigação não acabou aqui no Brick Cave, não, tá? Ó, tá vindo, vem? Exatamente o que nós temos aqui, essa coisa aqui do Roblox Que no caso é deles E a gente tem que pegar isso aqui com um guincho aqui do Roblox, né? Eu disse que conhece algum guincho, doido? Não, porque se ele conhece algum guincho aqui do Roblox, doido É só pegar aqui e pegar esse guincho aqui do Roblox e levar, sabe? E ele disse ali, eu mesmo viro, relaxa Tá, vira um guincho aí no Roblox Porque, véi, isso aqui é muito importante aqui no Brick Cave, né? Aí ele pegou o guincho exatamente aqui Meu, eu espero aqui muito mesmo que isso daqui dê certo aqui no Roblox, né? Doido, ele tá vindo aqui atrás É, ele já começou aqui meio errado aqui no Roblox, né, doido? Não, como é que o jogador aqui já conseguiu, tipo, começar errando aqui no Roblox, né? Não, ele chegou aqui de novo, não sei o que, véi Olha, tá quase lá, né? Não, deixa eu ajudar ele aqui no Roblox Porque eu tô vendo aqui que ele sozinho, ele vai conseguir não, viu? Doido, eu vou ter que colocar uma escada exatamente aqui Para que isso daqui dê certo aqui no Roblox, né? Não, que eu tenho certeza que vai dar certo, mas... Esse jogador aí, véi Tipo, ele tá piorando aqui a situação, né? Olha, ele tá vindo aqui atrás, não sei o que, véi Tava que colocar aqui uma escada exatamente aqui Pra, tipo, fazer essa coisa aqui, esse carro Ele consegue chegar aqui em cima aqui do carro dele, sabe? Doido, ele tá tentando vir aqui atrás e não consegue Tá, eu vou ajudar, sabe? Colocar uma escada exatamente aqui E isso daqui tem que dar certo, custe o que custar, sabe? Doido, seguinte, ele tá tentando aqui e conseguiu aqui no Roblox, né? Isso aí, doido, ó Seguinte, tu só tem que sair daqui aqui no Roblox Doido, mas ele tá preso? Não, tá vendo isso, véi Ele tá preso aqui no Roblox É, infelizmente, doido Eu acho que a investigação não deu muito certo aqui no Roblox, não, tá? Ele disse, ele, eu tô preso, meu Deus Doido, eu percebi, né? Doido, mas seguinte, tenta te fazer isso daqui de novo, né? Eu disse que tenta de novo, né? Não, eu tenho certeza que vai dar certo, custe o que custar, né? É, só que é esse carro que tá meio bugado aqui no Roblox, né? Não, olha só o que você fez aqui com o carro dele aqui no Roblox, né? É, e desbuguei, doido É só tu pegar aí Esse carro pra você aqui no Roblox, né? É, eu tô vendo que isso daqui vai ser bem mais difícil do que parece, né? Olha, agora não tem erro não, viu? Doido, mas não deu certo, né? Doido, acho que é melhor sair daqui, né? Eu disse que é melhor sair, vem, doido Ele vai ter que vir exatamente aqui Ele disse ali o que, véi? Deixa eu ver Ele disse ali, não, eu só saio daqui com esse carro Doido, mas isso daqui não vai dar certo não, viu? Tipo, já não tá dando certo E agora, pense só se eles estiverem aqui, tipo, atrás de nós, aqui no Roblox, né? Doido, mas seguinte, peguei esse carro aqui do Roblox E tu vai ter que vir exatamente aqui, sabe? É, se ele não quiser, tipo, ser pego aí por jogadores aqui do Roblox, né? Não, e detalhe, eles tão vindo aqui, doido Tá, tem apenas aí 20 segundos pra voltar aqui Tá, ele não voltou, doido Infelizmente vai ter que ficar aí atrás Porque, véi, eu não tô aqui pra, tipo, ir preso aqui no Roblox Hoje não, sabe? Eu vou ter que esconder meu carro exatamente aqui Para que, tipo, eles não saibam que eu moro aqui nessa casa aqui do Roblox, sabe? Aí eu tô vindo exatamente aqui, doido É, e não deu muito certo não, viu? Sério mesmo, não deu nada certo Então eu vou guardar aqui do jeito normal aqui do Roblox, né? Eu vou guardar exatamente aqui, doido E, doido, eu tenho que ter cuidado aqui para que, tipo, eles não me vejam aqui do Roblox, né? Tá, seguinte, eu tô subindo exatamente aqui Doido, mas esse jogador tá vindo exatamente aqui Não, do nada, ele tá vindo aqui na minha direção, doido Eu tô começando a achar aqui, véi Ele me denunciou aqui no Roblox, tá, véi? Sério mesmo? Eu tenho quase certeza que ele fez isso Porque, véi, o jogador tá vindo aqui certinho na minha casa aqui do Roblox, né? Olha, chegou aqui nessa parte, não sei o que, véi Não, ele tá vindo aqui atrás E ele perguntou que é essa? É, ele realmente, ele me denunciou aqui no Roblox, né? Ele disse ali sim Olha, detalhe, ele me denunciou aqui Simplesmente para sair aqui no Roblox, né? Ele disse ali, não, fique aí e terá mais recompensas Doido, mas seguinte, eu tenho que sair aqui no Roblox Aqui atrás E simplesmente sair aqui no Roblox Assim que ele vem aqui, né? Doido, mas eu tô de olho aqui E, véi, aparentemente ele tá vindo aqui dentro Tá, eu vou aproveitar aqui Vou fechar aqui as cortinas da casa trancar E também vou sair daqui, sabe? Tá, véi, eu fechei aqui as cortinas E, véi, o jogador percebeu que eu tô aqui Só que, véi, já é tarde demais aqui no Roblox, né? Doido, ele tá tentando, tipo, sair daqui aqui no Roblox Olha, ele tá exatamente aqui Mas, infelizmente, isso aqui não vai dar certo não, viu? Olha, ele tá por isso que nessa parte Ele nunca mais vai sair aqui no Roblox, né? Não, isso daí eu te garanto, né? Doido, mas o jogador tá vindo exatamente aqui Ele disse ali, obrigado, você me salvou Doido, mas eu vou sair daqui porque, jogador aí Não, ele simplesmente tentou me denunciar aqui no Roblox Ele acha que eu não percebi, né? Tipo, ele acha que simplesmente eu não percebi que ele fez isso aqui no Roblox, né? Doido, mas nunca mais eu vou falar com ele aqui no Roblox Porque eu tô percebendo aqui que ele não é nada confiável aqui no jogo, né? Tá, seguinte, eu vou voltar aqui, tipo A fazer minha investigação aqui do Brick Heaven Do jeito antigo, sabe? Que sempre era só eu e eu, sabe? Tipo, nunca teve mais uma pessoa, sabe? Doido, mas aqui, tipo, cadê o carro dele, véi? Não, o carro dele simplesmente desapareceu aqui no jogo do nada, sabe? Não, é detalhe, parece que ele tá passando aqui atrás, doido E achou que eu não ia perceber aqui no Roblox não, né? Doido, mas eu tô vindo exatamente aqui E infelizmente não tem volta aqui não, tá, véi? Doido, eu vou prender ele aqui Curte o que custar aqui no Roblox, tá, véi? Doido, mas ele tá vindo aqui na frente Então eu disse que pare, né? Doido, ele vai ter que parar aqui no Roblox Se ele quiser sair daqui do Roblox sem ir preso aqui no jogo, né? Porque, doido, ainda tem chance dele não ir preso aqui no Roblox, né? Doido, mas ele parou exatamente aqui Doido, mas ele disse ali o que, véi? Deixa eu ver Ele disse que tem um policial aqui atrás Eu elimino ele O véi, sai fora Doido, deixa eu sair aqui atrás Porque, véi, porque, véi, não quero ser eliminado aqui no Roblox do nada, sabe? Tipo, eu não fiz absolutamente nada Ele quer me eliminar, sabe? E, doido, ele tá olhando aqui atrás Ele tá segurando aqui mais sniper, doido O véi, sai fora Tá, deixa eu sair aqui no Roblox Porque, véi, eu não quero que nada aconteça aqui no Roblox não, tá, véi? Serio mesmo Eu vou sair aqui, mas eu vou atrás dele Porque, véi, eu não percebi que ele tá vindo aqui na frente, aqui no Roblox, né? Doido, mas eu já tô vindo aqui Nossa, eu fiz um drift aqui Sem querer inverso aqui no Roblox, né? Ele não tá fazendo nada aqui no Roblox não, tá? Ele tá apenas parado aqui Mexendo aqui no telefone aqui do Brick Cave, né? Doido, mas ele tá mexendo ali E simplesmente não para, sabe? Olha o detalhe Ele tá olhando aqui atrás Ele tá saindo aqui no Roblox, né? Tá, véi, eu tô vindo aqui atrás dele Porque, véi, eu não tenho tempo aqui a perder não, tá, véi? Doido, mas eu tô vindo exatamente aqui Ele tá indo aonde, véi? Serio mesmo? Eu vou manter aqui um pouco de distância aqui no Roblox Só pra evitar aqui uns problemas, sabe? Doido, ele tá indo exatamente ali, bem ali naquela parte aqui do Roblox E, doido, não, não, tá zoando, né? Doido, parece que ele vai, tipo, entregar ali alguma coisa ali pra aquele barco aqui do Roblox Doido, mas me pergunta aqui o quê, sabe? Eu vou parar ele exatamente agora Porque eu tenho certeza que vem Eu tenho que apenas descobrir aqui O que ele tá fazendo aqui no Roblox, né? E detalhe, aquele jogador pegou uma sniper Vou ver, sai fora, doido Não, deixa eu me esconder, tipo, aqui atrás dessa parte aqui do Roblox Só pra evitar aqui uns problemas de, tipo, ele usar essa sniper aí na minha direção, sabe? Doido, ele tá mirando exatamente ali Não tá vendo isso, ele tá mirando aqui, não sei o que, véi? E tá gaijado aqui no Roblox Para que, tipo, eu não veja ele, sabe? Olha, ele saiu aqui, não sei o que, véi? E tá indo ali no barco aqui do Roblox, né? Doido, mas aquele jogador também tá indo ali E achou que, tipo, ia ficar aqui atrás, né? Só que, na verdade, não, doido Vou pegar aqui um carro aqui do Roblox, um jato Jato não, né? Um jet ski Que, no caso, vai ser exatamente isso daqui, né? Doido, vou deixar ele aqui personalizado aqui da polícia aqui do Roblox Desse jeito aqui do Roblox, né? É, eu acho que é da polícia, né? Mas até onde eu sei, doido Eles vieram exatamente aqui nessa parte aqui do Roblox Exatamente aqui, né? Olha, detalhe, eles estão aqui na frente Não tão tão longe assim no Roblox, não, tá? Vem, será que se, tipo, eu vier muito veloz aqui no Roblox Eu consigo, tipo, entrar no barco deles aqui do Roblox? Doido, mas o que ele tá fazendo, véi? Sério mesmo? Ele tá girando ali, não sei o que vem É, ele voltou ali atrás Doido, eu tô vindo exatamente aqui Doido, ele pulou ali naquela parte Eu também vou pular, né? Porque... Meu Deus! Não deu muito certo, não, né? Não, na verdade, deu, né? Doido, mas eu queria saber mais ou menos, tipo Onde é que eles estão indo aqui no Roblox, né? Que do nada, doido Ele tá girando aqui o mapa inteiro aqui do Roblox, né? Doido, mas eu tô chegando aqui na frente Vou fazer aqui uma manobra exatamente aqui, né? Ó, tô vindo aqui na frente Meu Deus! Deu certo, né? Doido, ele tá vindo exatamente aqui Bem aqui nessa parte aqui do Roblox Doido, vou tentar vir aqui dentro, sabe? Aí, eu cheguei exatamente aqui Aí, eles não esperavam que, tipo Eu ia fazer isso aqui no Roblox, né? Doido, mas aquele ali, ele tá saindo aqui no Roblox E simplesmente ele saiu, né? Doido, mas é o seguinte Eu tô mirando esse item aqui Motorista de barco Doido, eu sei que tu não é isso daí, não, tá? Não, sério mesmo? Eu disse que saia Eu sei que não é, doido Não, porque eu tenho certeza absoluta que vem Não é só isso aqui no Roblox, não, tá? Ó, e detalhe Ele saiu exatamente aqui Eu disse que vai na areia, doido Ele vai ter que ir aqui na areia, aqui do Roblox Porque, vem, eu vou prender ele aqui no jogo, né? Ó, e detalhe Eu peguei esse meu carro exatamente aqui Eu disse que entre Vai, vai, doido Ele vai ter que entrar exatamente aqui Eu vou levar ele aqui até os policiais Aqui do Brookha V pra prender ele Porque, vem, isso aqui no meu serviço não, tá? Eu tô apenas, tipo, investigando aqui um caso do Roblox Muito importante E o jogador aqui, sem querer, ele tá no meio, né? Doido, eu tô chegando exatamente aqui na frente Primeiro, eu tenho que prender o jogador, né? Ele disse que você não quer a informação deles Vem, informação deles Doido, mas acho que eu consigo fazer isso aqui sozinho aqui no Roblox, né? Eu disse que não, né? Não vou querer a informação deles, não Porque eu tenho certeza que, vem, vou conseguir isso aqui sozinho aqui no Roblox, né? Ele tá vindo exatamente aqui Não, ele tá vindo aqui dentro, não sei o que, vem Não, pelo menos ele tá obedecendo, né? Ó, ele parou exatamente ali Eu disse que você ia prender ele, doido Ele vai ter que prender ele aqui no Roblox Porque, vem, jogador aí Simplesmente ele tá, tipo Ele tava ajudando aqueles jogadores lá do Roblox, sabe? Ele disse ali o que ele fez só pra saber Eu disse que ele tá envolvido numa investigação E ele deu carona pra dois que devem ir preso, sabe? Não é exatamente isso que aconteceu, né? E, doido, ele tá indo aqui atrás Não, ele tá prendendo o jogador aqui no Roblox, né? Aí o policial disse que ele vai ficar aí pra sempre É, ele tá rindo dele ali, doido Esse policial aqui, ele é muito doido aqui no Roblox, né? Mas ele disse ali o que, vem, deixa eu ver Ele disse ali, não, eu tenho família Tá, doido, será que ele tá, tipo Ele vai confessar o que aconteceu aqui no Roblox Ele disse que eu também, e todos tem E é por causa disso que tu vai ir preso Doido, mas por que, vem? Eu tô mandando esse jogador aqui preso aqui no Roblox Mas eu nem entendi direito o que o policial disse não, tá? Aí o jogador disse que por quê? Não, que até eu quero ver mais ou menos por que ele disse isso, né? Ele disse que porque você é um risco para todos Doido, a não ser que, tipo, ele confesse o que aconteceu aqui no Roblox, né? Não, porque se ele confessar vai ser muito bom aqui no Roblox, né? Eu disse que tu tem apenas uma chance de me dizer onde é que eles estão Que daí tu vai ter apenas uma chance de, tipo Talvez passar menos tempo preso aqui na prisão, né? Voltou exatamente ali, aí voltou ali a investigar aqui no Roblox, né? Será que ele vai me dizer onde é que eles estão aqui no Roblox ou não, doido? Não, porque se eles disserem, tipo, ele dizer Eu vou deixar ali menos tempo preso aqui no Roblox, né? Ele disse que eles estão na casa da montanha Doido, mas como é que eu vou saber que isso é verdade aqui no Roblox? Ele disse ali, eu não sei, dizem eles que aquilo lá vai revolucionar o mundo Tá, mas, tipo, por que, sabe? Eu perguntei que por quê, doido? Não, que nem eu sequer tô entendendo aqui direito o que tá acontecendo, sabe? Ele disse ali, eu também não sei, mas parece que é algo sobre veículos Tá, entendi, doido Vamos lá, seguinte, oficialmente agora Começa aqui minha investigação oficial aqui do Roblox, doido Tá, vou tirar esses itens aqui do inventário Eu vou pegar o item oficial aqui que eu vou investigar os jogadores aqui do Roblox, né? Tá, eu tô escolhendo aqui qual deles eu vou pegar, doido Que eu acho que vai ser exatamente doido Esse daqui, né? Não, esse aqui é muito grande, doido Acho que esse daqui vai ser, tipo, melhor Não, eu tô selecionando aqui, galera Porque, vem, essa daqui vai ser a investigação final aqui do Roblox, né? Agora, eu tenho aqui todos os motivos pra prender ele aqui no Roblox, né? Eu disse que eu vou lá prender eles e ter cuidado pra ele não fugir, sabe? Não, porque aquele jogador lá atrás Ele não deve fugir aqui no BrickF não, tá? E, galera, se você quiser me adicionar aqui no Roblox É só você clicar aqui no botão seja membro aqui do canal Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox, tá, véi? E aí E aí E aí Obrigado.